O Governo Municipal de Aracati apresenta Carnaval de Aracati 2015 O Carnaval do Ceará é aqui Boa noite, meu nome é Citorcho, delegado regional O ano passado, foi o primeiro momento aqui, tinha uma surpresa Foi impactante, deslumbrar a dimensão do Carnaval de Aracati Como sou de outro estado, nunca tinha passado o Carnaval, quer não ser na capital Fiquei surpreso pelo lado positivo, mas apreensivo pela responsabilidade que nos impõe Nós que fazemos parte da segurança pública, me propiciar para vocês algo de qualidade Como disse o Vinícius, quem vai para a avenida, além de práticas boas, além de infraestrutura Tem que encontrar segurança, ninguém sai de casa para sofrer uma violência fora do abrigo, do manto da sua família Em razão disso, no ano passado a gente já tinha recebido um apoio satisfatório Por parte do delegado geral, mas esse ano a gente brigou um pouco mais e recebemos Virar para compor a equipe da Regional de Aracati, mais três equipes Cada uma delas composta de um delegado, inclusive a equipe da DAS vem para a Regional de Aracati É uma das equipes diaristas da Polícia Civil Com cada uma delas composta de delegados, privais e inspeitores É um trabalho da Polícia Civil, é um trabalho repressivo, ela atua depois do crime ocorrido Mas também omitimos a nossa obrigação de um trabalho ostensivo Isso era feito Já programamos para a próxima semana, a véspera de carnaval, algumas operações da cidade Em razão da disseminação da droga que deve ocorrer Já que Aracati vai ser o foco principal do estado do Ceará de concentração de poliões Cidade próxima, cidade de Pemberi, não haverá carnaval da mesma intensidade que houve no ano passado Então concentrar o grande número de poliões aqui em Aracati Dispensamos um reforço para lá e para a cidade de Fortin Para que não fique tudo sufocado na Regional de Aracati No mais, é torcer para que haja o consenso por parte da população de Aracati Que aproveite toda essa infraestrutura que está sendo montada pelo Poder Executivo Municipal Com apoio do Poder Estadual Para proporcionar a vocês o melhor carnaval possível O que depender de nós, isso será conquistado com êxito Estaremos à disposição, trabalhando 24 horas A Regional hoje tem uma limitação em razão do seu efetivo E a partir das 5 horas da tarde, ela fecha sua reabrilha às 8 Para alguns procedimentos, a não ser que seja de emergência, por causa do flagrante No Carnaval, trabalharemos 24 horas com vocês A iniciar na quinta-feira, encerrando-se na quarta-feira de Címeras É agradecer e torcer para que haja um sucesso Obrigado Governo Municipal de Aracati Administrando com todos